Sada tava ali ainda, cara Eu falei pra essa B que tem algumas... Mano, eu vou... Eu vou... Caralho, caralho Uma coisa é 180 de ping, outra coisa é 326, mano Pera, eu concordo que tá lag, cara Mas eu nunca vi um lag assim Eu também Toma Eu sei que você não vai gastar cheque, você não é idiota É, vou ser idiota sim Caraca, cadê os caras? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, vai ser Vou quebrar aqui, tô com preguiça Boa noite Oh my god Não Tiquezinho, tô obrigado Valeu, Zama Já volta, gente, rapidão Gente, eu vou tirar o Shadow Born Por favor Top, pop, pop É, top Pelo amor de Deus, gente Calma aí Top, goza, eu vivo Gente, tá isso aqui Pelo amor de Deus Top Achei Por favor Por favor, não conta pra ele Tem a dar oi pra cadeira Manda o remoto na cadeira Meia noite naquele dia Obrigado Obrigado Nós pelos quatro Vencidas Bem-mindo de volta Na era em mim Tamo junto, mano Tamo junto Tamo junto Por que minha pig tá de pop? Por que minha pig tá de pop? Porque eu joguei aquele dia Ai meu Deus do céu Botando por que ruim na pig, velho Tamo junto Eu sei que você tá Se escolhendo o time 360 Outro 360 Toma Bate aí Tamo junto Tamo junto Saiu Ai Gerou Você quer comprar Bolo de fubá? Cara, eu tô vivo Ah, porra Poxa, cadê meu frango? Caralho Quando eu quero ganhar Eu pego o trapaz Já foram dois genes Irmão Eu já perdi É, já Eu perdi, mano Três genes Porra, não dá Três é foda Quatro, cara Que isso, cara Eu tava contando Uma história, cara Não Não Eu tava com o botão Do estrago O pressionado Ah não Velho Ah não Ah não Velho Ah não Velho Alguém me ensina Qual é o botão da nova hora de trabalho Qual que é o botão da nova hora de trabalho Qual que é o botão da nova hora de trabalho Eu perdi Eu perdi Eu fiz merda Eu fiz merda Eu fiz merda, mano Eu fiz merda, família Eu fiz merda Olha o botão da nova hora de trabalho Olha aqui Eu voltei É que eu não tava com o chat Eu tive que pegar o celular Ô, me dá uma chance, Blight Tava tão legal a Chase Eu apertei o Windows Tab, mano Dá uma chance, Blight Eu vou dropar essa palha Bora, vai Tá, essa aqui foge Mas a outra não Tá, peraí O que que eu faço? Calma aí Eu tenho Uh 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 Otária Nossa, eu vou mementar ali em cima da Hatch Vou mementar ali em cima da Hatch, mano Vou mementar ali em cima da Hatch Em cima da Hatch Em cima da Hatch Sua filha da... Family Friendly Ok Agora eu vou lá fazer Pips Eu já volto, gente Fica quietinho Se for um porta Não vai falar com ninguém aqui não Vou até mutar Oi, gente Eu não ia vir falar não Mas só porque ele... Eu não ia vir falar não, mas só porque ele... Eu não ia vir falar não, mas só porque ele... Vou ficar sentado aqui... Vou ficar sentado aqui... Não dá nem pra ver, cara Algum centímetros depois... Tem um cara lá em cima, tem outro lá e tem outro ali, ó Eu vou vir nesse cara aqui Ele veio pra cá ou ele voltou pra cá? Ele veio pra cá, né? Ele voltou pra cá, 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 ele voltou pra cá Toma então Olha essa Claudete, filho O João falou que a espelha de quinta é um vlog assaltando um banco, procede? Caramba Ah, pronto Porra, que excelente hora Nossa senhora, eu li a mente desse rate É um lijão É um lijão, é um lijão Ai, caralho, que porra foi essa? Eu tô na mente desse lijão, mano Eu tô na mente desse lijão, velho Opeco Opa Quem naras? Ai 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 o vermelhão cabelo maior do que um chebo aqui eu tava bonitinho eu tava bonitinho caralho caralho como assim como assim não mudou nada de mano pra cara né como assim velho ah 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 it's been a while since i could hold my head up high now i know i can't take it anymore cause i'm feeling that i'm lost in fact